Faça o peixe assim na sua ceia de Natal e surpreenda toda a sua família com o sabor. Para essa receita, eu usei 800 gramas de filé de tilápia Swift, que possui um sabor leve e agrada todos os paladares. Coloque em uma travessa e tempere com 3 dentes de alho picados, 1 colher de chá de sal, o suco de meio limão, tempero para pescados, mixe pimentas e misture bem. Em um recipiente, adicione um pimentão verde picado, um tomate picado, uma cebola picada, uma colher de chá de sal, salsinha e cebolinha a gosto e misture muito bem. Forre em uma travessa com papel alumínio e despeje um pouco da mistura que fizemos anteriormente. Agora, adicione 3 batatas pré-cozidas em rodelas. Depois, adicione o filé de tilápia. Acrescente o restante da mistura. Espalhe bem e finalize com azeite. Cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Teste essa receita aí na sua casa e depois me conte o que achou. Um beijo e até a próxima!